Música 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 Amin Mi vida Tuk Tuk Es mi Corazón Música Muchísimas gracias Síganse divirtiendo Vienen más artistas Muita música e muita diversão Obrigada Minha Rosa Gloria Há um reconhecimento Reconhecimento por parte da Asociación Nacional de Locutores Quero chamar a Armando Portillo Que é representação Obviamente de Rosalía Guaul E há um reconhecimento especial Para ti e para uma pessoa especial Adelante Assim é, Eduardo A Asociación Nacional de Locutores de México Quero ser patente de su carinho Por ti, Rosa Gloria E te atorca o presente de reconocimento A Rosa Gloria Chagoyán Por ser a artista mais querida do Pueblo de México Por o direito de falar Con apego ao direito Muita felicidade E aí um 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 E aí um